Fala pessoal, aqui é o Maurílio, eu falo do suporte da GIMPROG. Hoje estamos com a ferramenta FinkTool MasterX, vou ligar ela para vocês, tá? Essa é a VCI dela com o J2534, DOIP, CAM e FD integrada. Hoje iremos fazer o clone, tá? O procedimento de clone da mecatrônica do câmbio, DQ200, que vai no Gol, Fialdi. Então aqui é a parte eletrônica dela, tá? Aqui para isso vamos utilizar a PROG, que é uma programadora da FinkTool, tá? Que ela faz diversos sistemas, como chave de Mercedes, clone de mecatrônicas, clones e leitura de alguns módulos, tá? Aqui em cima estão os cabos que vamos utilizar, a maleta do FinkTool MasterX e a maleta da PROG. Caso vocês queiram, a gente faz alguns vídeos mostrando o que tem dentro delas, tá? O que vem dentro da ferramenta. Então pessoal, ferramenta ligada. Primeiro passo que vamos executar, fazer a conexão da VCI dela via cabo USB. Então vamos fazer a conexão aqui. Bem bacana nessa interface, pessoal, que ela possui essa telinha aqui, tá? Aqui ela está apagada, eu vou fazer o procedimento para mostrar para vocês. Aqui a gente vai utilizar uma fonte estabilizada de bancada, tá? Para todo o sistema. Ela está aqui em 3.6 volts. Então vamos alimentar a VCI. Agora ela vai iniciar e vai mostrar para a gente. Ela tem um display, e esse display é interativo. A gente consegue fazer reparo de FIMRs, fazer conexão via o ALAM. Então aqui, ó. Vamos na ferramenta. Gerenciamento do conector. Aqui ela já está via cabo. Vou pedir para colocar via cabo USB. Aqui ela já reconheceu. Já está via cabo USB. Como vocês podem ver aqui, USB conectado. Agora vamos iniciar o procedimento para entrar na plataforma, no menu, para ter acesso ao diagrama desse câmbio e fazer o processo de leitura. Então vou voltar aqui. Essa é a página inicial da ferramenta. Restauração da manutenção. Nesse caso, vamos em Imoprog. Seria a programadora da FIMRTool. Então vamos em Imoprog. Aqui são informações sobre esse software. Vamos dar um OK. E agora vamos iniciar o procedimento, tá? Ele vai mostrar para a gente qual tem que ser a ligação. Então ele pede para ligar simultaneamente a VCI com a Prog, tá? Esse cabo, pessoal, ele é um cabo Y que ele vem no conjunto tipo da Prog. Então aqui a gente vem, faz a conexão dele aqui. Cabo conectado. Podemos utilizar esse adaptador para conectar aqui, fazer a conexão e alimentar ele por fonte. Ou podemos fazer a alimentação diretamente pela Prog ou diretamente pela VCI, que ele vai integralizar a alimentação do sistema. Esse é o cabo OBD2 da VCI. Um cabo bem robusto. Você pode usar qualquer um dos dois lados, tá? Então aqui, ó. Esse lado ele vai nesse cabo Y. E esse lado vai diretamente aqui. Aqui já alimentou a Prog, como vocês podem ver. Tá? Indicador. Conexão ainda indicando via USB. Vou colocar ela aqui mais para cá. Porque fica próximo do câmbio e a gente consegue fazer. Então aqui, vamos lá. Cabo Y conectado. VCI conectado via cabo USB. Por que a gente faz via USB? Muitos sabem que quando tem uma transferência de dados, leituras ou até uma programação, o indicado para qualquer ferramenta, tá? Não um FICTool. Pode ser ferramenta HUTEL, ferramenta FICTool. Qualquer ferramenta do mercado é aconselhado a fazer esse processo de programação, qualquer tipo de programação via cabo USB. que você diminui o risco de perda de dados e a transferência de dados é maior. Conexão OK. Vai verificar a rede, tá? Tem que estar conectado. Porque precisa de liberação. Então aqui são o que o software mostra para a gente, o que pode ser executado. Então aqui, tem diversos modelos de módulo de motor, certo? Módulo Siemens, tem sistema de chave que a gente pode executar algumas chaves, tá? Informação importante. Esse sistema executa chaves, mas ele não é um sistema nacionalizado como algumas ferramentas. Ele é um sistema mais para chaves, para veículos importados. Então aqui, o que a gente quer fazer é caixa de marchas, áudio Volkswagen. Pessoal, essa ferramenta no mercado é das mais completas relacionado ao sistema de clone de mecatrônica, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É das mecatrônicas da Jaguar, tá? O famoso, a famosa mecatrônica da Ford, que dá muito problema. Aqui, tá? Do câmbio Power Shift. Também temos aqui uma que o pessoal, além dessa da Volkswagen, que é muito comum. Temos também uma aqui da Mercedes, dupla embreagem. Que também tem algum, algumas pessoas reclamando que dá muito problema. Deixa eu só procurar aqui. Mercedes, Mercedes. Benz. Então aqui, ó. São os câmbios com duas dupla embreagem da Mercedes. Também consegue fazer. E já, é câmbio que contempla o sistema FBS4, tá? Então, muitos sabem que esse sistema aí não é um sistema tão fácil, tão prático assim, de executar processos nele. Então, vamos aqui em Audi, Volkswagen. Todos os modelos de câmbio da linha Volkswagen e Audi conseguem executar. DQ200, já na plataforma IMQB. Pede para utilizar o cabo USB pelo volume de dados. Vou dar um OK. Então, aqui já está mostrando para a gente que está via USB, tá? Então, vamos dar um OK. Está tudo feito corretamente. Então, aqui é o que o software mostra para a gente que consegue executar. Primeiramente, vamos em Exibir Diagrama de Fiação. Está baixando os dados. Então, esse é o conector que a gente tem em mãos. Então, vamos fazer o pinout dele. Pessoal, esse aqui vai ser o cabo que vamos utilizar, tá? Ele tem as numerações número 1, número 9, número 10. Tem as numerações. Isso vem com a Prog, tá? Então, é bem interessante que a gente tem diversos modelos aqui para fazer a pinagem. Esse aqui também vem no kit. Esse aqui é um que eu já havia separado para a gente fazer a pinagem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, que fica mais fácil visualmente. Então, vou ligar esses dois primeiros. Certo? E vou ligar os quatro ao lado. Pinagem na mecatrônica, ok. Está na parte eletrônica, mecatrônica, ok. Agora, é a parte importante que vamos pinar, tá? A parte que vai para a Prog. É importante não fazer a pinagem errada. Então, aqui indica que esse primeiro é o 1, que aqui é a alimentação, positivo e direto. O segundo é o 10, negativo. Então, vamos aqui. Vou separar os quatro que pedem ali. Oito, cinco, seis e nove. Então, o seis, o cinco, o nove e o oito aqui. Então, esse aqui eu deixo de fora. Vou começar da direita para a esquerda. Então, primeiramente, ele me pede o oito. Então, está aqui o oito. Venho aqui com o primeiro da esquerda. Da direita, perdão. Oito. Depois, ele me pede o pino cinco. Cinco já em minhas mãos. Vou só tirar aqui para não... Então, cinco. Venho aqui no segundo. E pino no cinco. Conexão ok. Agora, o seis, tá? Então, aqui eu tenho uma linha indicando que esse aqui é o sexto. E o nove. Conexão feita. Cem por cento. Agora, vamos fazer a conexão desse cabo. Aqui. Cabo conectado. Vamos dar um ok no diagrama. Agora, o primeiro passo é conectar com o módulo. Então, ele está fazendo o login de segurança. E vai iniciar a conexão com o módulo. E vai mostrar para a gente o ID desse módulo. Já mostrou o ID do chip do módulo. Vamos dar um ok. E agora, vamos fazer um backup da EEPROM. O backup da EEPROM é bem rápido, tá, pessoal? Porque os dados dela são menores. Então, aqui. E acabam o USB. Mostrando aqui que o USB continua. Está fazendo a leitura. Foi feita a leitura. Ele mostrou para a gente que esse nome, tá, caso a gente queira deixar esse nome, ou a gente pode apagar aqui e colocar. Vou colocar daqui a 200 vídeos e a data de hoje, que é dia 30 do 3. 30 do 3. Vou dar um claro. E vou em confirmar que eu quero que salve nessa pasta da ferramenta. E vou guardar. E vou guardar. Então, os dados foram salvos com sucesso da EEPROM. Agora, vamos fazer o backup dos dados da Flash. A Flash, por possuir mais dados, ela demora um pouco mais, tá? Faixa aí de 5 minutos, mais ou menos. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto faz isso aqui, eu vou exemplificar para quem não conhece, tá? Para quem já conhece, sabe basicamente qual que é o procedimento. Então, vamos lá. Eu tenho um sistema desse que deu problema e eu quero passar para uma outra caixa. Então, eu pego a original, faço os backups, tanto da EEPROM como da Flash, tá? Depois pego a caixa nova. Tem pessoas que já escrevem os novos dados direto. Eu opto por também fazer o backup da nova caixa. Por quê? Porque você vai ter um banco de dados. E além de ter um banco de dados, se tem algum problema, você consegue restaurar a caixa para o estado de programação original, que é a programação que tem dentro da caixa. Então, aí você faz esse processo e escreve os dados da caixa original, a nova caixa, e já é só montar, fazer o aprendizado. Num processo de clone, ele não demanda o aprendizado, tá? Quando eu citei fazer o aprendizado, é porque geralmente quando a pessoa faz esse processo, ela já troca óleo, já troca filtro e aí demanda fazer o aprendizado do sistema. Mas pelo clone, ele já vem aprendido com o que tem na mecatônica. Entendeu? Todos os dados, 100%. Então aqui, provavelmente o pessoal da edição vai acelerar um pouco o vídeo, porque ele demora uns 5, 10 minutos no máximo. Então ele carregou, como vocês viram, aquela barra. Agora está já no final da leitura. Então, quando está lendo, vou mostrar um pouco a ferramenta. Não vou mexer nela para não ter nenhum risco, tá? Mas vocês podem ver, ela tem um acabamento todo emborrachado, tá? Então é uma ferramenta que você pode utilizar para o dia a dia, tá? Tanto a Prog também, ela tem esse acabamento aqui de borracha nas laterais. A VCI, ela tem um acabamento todo emborrachado, tá? Com essa alça para a gente puxar ela, pegar caso necessário. Então assim, é uma ferramenta de baixo custo, tá? É uma ferramenta mais barata que demais ferramentas do mercado. É uma ferramenta fantástica que executa muitas funções. Tanto executa também funções de programações online, tá? Pela Stinktool, eles exemplificam que até 12 montadores conseguem fazer programações online. Eu gosto de deixar bem claro que não são todas as montadoras que vai conseguir fazer refresh de todos os módulos. Vai ter módulo que vai conseguir fazer refresh, vai ter módulo que vai conseguir fazer codificação ou alguns procedimentos, entendeu? Ele faz esse processo online via banco de dados da própria empresa Stinktool. Pessoal, então fizemos um corte, tá? No meio do processo de leitura, para o vídeo não ficar tão extenso. Então aqui ele fez a leitura, mostrou para a gente o nome, tá? Com o flash, então eu vou apagar. E aqui, na leitura da EEPROM eu esqueci de escrever EEPROM. Então aqui vamos escrever Flash Vídeo E a data de hoje 30 do 3 Ok Aqui está mostrando os que tem, tá? Esse aqui é EEPROM Que já Que eu coloquei Exemplifiquei como EEPROM Correto Foi Salva os dados da Da Flash também Pessoal Aqui, ó Importante Descriptografia dos dados de Flash e EEPROM Então aqui, ó Vamos dar um OK Vamos selecionar a EEPROM que a gente leu Que é essa aqui Como vocês podem ver aqui em cima está selecionada Vamos confirmar a seleção, tá? Está perguntando se a gente quer salvar os dados Às vezes a gente salva esses dados Para ficar mais fácil de restaurar Ou puxar esses dados Para algum outro sistema Então aqui eu vou colocar aqui não Então aqui pessoal Mostra o VIN original do veículo O CS dessa caixa Que é esse CS, tá? Que é o código de segurança Ele tem que estar casado no sistema E a classe de potência Do motor Então esses dados aqui A gente consegue Com esses dados fazer a substituição De uma caixa dessa Vamos confirmar Pessoal Para o vídeo não ficar tão extenso Eu vou gravar somente os dados da EEPROM Que é mais rápido, tá? Então aqui, ó Restaurar dados do EEPROM Esse aqui É o que a gente leu hoje Mas eu vou colocar os dados da EEPROM De um outro sistema Que a gente já havia lido Para a teste Então aqui, ó EEPROM, tá? Esse aqui Então vamos selecionar Esse aqui em cima Está mostrando Que ele está selecionado Vamos confirmar Que está restaurando os dados Ele vai trabalhar E vai fazer a contagem Para a gente falar aqui Os dados foram restaurados com sucesso Então aqui Os dados do EEPROM Que está nesse câmbio agora São os dados Desse outro sistema Que a gente colocou A gente pode vir aqui também E restaurar dados da Flash Mas eu não vou fazer Porque é mais demorado Pessoal Esse aqui é um vídeo, tá? Já é um vídeo mais aprofundado Do sistema Dessa ferramenta Mostrando funções Que essa ferramenta consegue executar Também já tem vídeos Com essa ferramenta Executando Processos de TPMS Com o TPMS G1 Então assim A gente vai mostrar mais vídeos Vídeos de programação Vídeos de diagnóstico E mostrar para vocês É isso aí Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar E se inscrever no nosso canal Acesse nossa loja virtual Enginprogloja.com.br E conheça nossos produtos E não se esquecer E não se esqueça de curtir Tchau E aí E aí E aí Obrigado.